Música Isso não faz ser esse barco, é isso pra ser bem Estão apaixonadas, cidade alerta na madrugada Música Aquele tempo agora, só se é manipular Com problemas acabam dos que estão no ar O programa eleitoral, o sucesso foi total Mentira e falsidade, é grande nacional Corrido, se lincone, tá na moda e é legal E tem gente que morre na vida doce, não Feliz pra todo mundo, essa vida é bem real Atalha todo mundo, a sua mulher é total Verdade, justiça, vida de consumidor Naquele desigualdade, sua fé felicidade Eles sabem que é tão apaixonada Unidade alerta na madrugada Música 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 Música